O que é um toco? Sim. A, movimento defensivo que um jogador de basquete faz, dando um tapa na bola durante o seu movimento. Sim. Ou B, quando você chega querendo dar um beijinho a alguém, mas a pessoa ri na sua cara. Rafael, dá gatilho nele, gente. Pode ser os dois mesmo. É, pode ser os dois? Depende. Depende do momento. Depende desse momento, verdade? Exato. Eu já passei muito pelo B também. É durante a competição ou depois da competição? Êêêêê! Olha aí, ó. É durante a competição ou depois da competição? Tem uma história aqui, hein? Nem coisa. Se for durante a competição, é A. É A, é... Se for depois... Depois, pode acontecer. É. Quem não disse qual toco era, tá? Então, jogue certo! O toco que vem mais dolorido na minha vida, que foram alguns só, mas também não foi tanto assim também, não. Num passo é de 15. É a pessoa que a menina parece que vai te dar a condição ali, que eu acho que é um beijo, e só falar que a gente é só amigo, rapaz. Eu falo, mas parecia um beijo. Ela, mas não é. Manda ali. Três. Brasileirinho é... Uma música famosa. Ou um brasileiro desse tamanzinho aqui, ó. Um brasileirinho? Obrigado, senhor. Aí, peraí. Humor. Oh. Eu pensei que ela ia, senhor. Tem a opção C também. O que é a opção C? Brasileirinho, né? A opção C é deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Outra hora. É outro momento. É outro horário do programa. É uma música. É uma música de uma atleta maravilhosa. Consagrou. Uma das maiores ginastas do mundo que tá aqui ao meu lado. Daiane dos Santos. Maravilhosa. É uma música. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Puxa saco. Tem que puxar a minha convidada maravilhosa. Sou amigo. Sou amigo. Tá certíssimo. E você, Dani? Ah, podia ser um brasileirinho pequenininho como eu, né? É. Pode ser B também, né? Pode ser. Mas eu vou odiar, né, gente? É só música. Tem que odiar, tem que odiar. Tem mais perguntas também? Tem mais não. Tem mais não. Tem o resultado. Tem resultado. Tem resultado? Qual que é o resultado? Teste de aptidão esportiva. Daiane, realmente, você é uma atleta. Sabia. Acima da média. Não tinha dúvidas. Consagrada, maravilhosa. E eu? Você é o Rafael, né, Portugal? Excelente comediante. Obrigado, Dani. Excelente. Excelente. Três vezes, hein? Confirmado. Obrigado, meu amor. Vamos nessa. Meu Deus do céu. E a pessoa é valente, salta, pula, voa, fez o que fez, dança, mas tem medo de galinha. Velha ou a galinha é um desespero, Dai? Então. Então. Minha tia tinha galinheiro. No sul tem muito isso. Nas famílias tem bastante terreno nos quintais e aí tem muito bicho, assim, galinha, porco e tal. Sim. E eu, muito serena, muito tranquila, sempre fazia isso. Eu pegava uma varinha. Ai. Na cabeça da galinha. Crianças, por favor, não escutem isso. Não façam isso, hein? Não façam isso. Eu sempre ficava cutucando as galinhas com aquela varinha. Até um dia que cheguei e não tinha visto, tava... a portinha tava aberta, né? A galinha na hora. Mentira! Já atacaram. O galo, né? Galo da esporada, né? Então, o esporão aqui, ó. Correndo aqui, ó. E chegou a te pegar? Não, ó. Essa perna é pequenininha. Essa perna funciona, meu amor. Olha aqui, ó. E o galo atrás de tu. O galo aqui, ó. E eu aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu já quase tomei um coice de cavalo. Passou por aqui. Eu nasci de novo. Nossa, ainda bem, hein? Gente, eu tinha uns 14 anos. O coice passou assim, ó. E eu andei normal aqui, ó. Não foi nada. Foi nada. Sabe o que aconteceu, parcerna? Não aconteceu nada. Passando mal? Galchão! Não, a primeira coisa que você pensa é se eu morro aqui, minha mãe me mata. Porque minha mãe não mexe nos bichos. Eu não aguentei. Eu ficaria no cavalo coice. Fábio! Corvo quente, meu Deus do céu. Fábio!